Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje Com ciúme ou por desfeito Baixa-te com o direito De querer-me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se pequei Pouco importa Graça aos teus olhos Estou morta Tu pra mim morrestes também E aí Música Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada se na vida se errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Só viste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se peguei Foco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Música 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 Música